Eu trombei ela na pista, batimos pro camarote Menina que me alucina do jeito que tu se move Ela desce, ela quica, ela vem rebolando por cima Legal, ela para, ela trava, mulher até fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta, ela quica Ela vem rebolando por cima, por cima, por cima, por cima Por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando por cima do pau Eu trombei ela na pista, batimos pro camarote Menina que me alucina do jeito que tu se move Ela desce, ela quica, ela vem rebolando por cima Legal, ela para, ela trava, mulher até fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta, ela quica, ela vem rebolando Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando Por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando Por cima do pau Ela desce, ela sobe, ela quica, ela senta, ela vem rebolando Por cima do pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado